Eleições municipais não definem disputas presidenciais, mas emitem sinais de fumaça. Em 2020, a vitória de Bruno Covas em São Paulo sinalizou uma perda do fôlego adquirido pelo bolsonarismo na sucessão de 2018. Em 2022, Lula ganhou na cidade de São Paulo. Se Ricardo Nunes prevalecer sobre Guilherme Boulos, como indicam as pesquisas, Lula ficará menor do que Tarcísio de Freitas na capital paulista. Enxergar na fumaça de 2024 uma maldição para 2026 seria um exagero. Ignorar os prenúncios seria uma tolice. Analisando-se as urnas do primeiro turno sob uma ótica nacional, verifica-se que o Centrão fez barba, o PL fez cabelo e Tarcísio de Freitas fez o bigode. A esquerda foi empurrada para o divã. Uma derrota de Boulos forçaria Lula a combinar a agenda de presidente com a atividade de psicanalista. Impulsionados pelas emendas orçamentárias, maior cabo eleitoral da temporada, partidos do Centrão e assemelhados, mais à direita do que ao centro, dominaram o primeiro turno. Juntos, conquistaram mais da metade das prefeituras do país. O PSD, controlado por Gilberto Kassab, principal operador político de Tarcísio, registrou a maior variação absoluta, ultrapassou o velho MDB. O Republicanos, partido do governador paulista, mais que dobrou o número de prefeituras. O PL de Bolsonaro, embora tenha perdido o topete com a derrota no Rio de Janeiro, obteve a terceira maior variação em número absoluto de prefeituras. O PT também cresceu, mas aparece em quarto lugar entre as legendas que mais conquistaram prefeituras. No ranking geral dos partidos, amarga, por enquanto, a nona posição. Juntando-se todos os sinais de fumaça, chega-se a duas conclusões. 1. A pavimentação da candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas passa pela unificação da direita tradicional e dos órfãos do bolsonarismo, ainda sujeitos à cooptação de bandoleiros digitais como Pablo Marçal. 2. Com Bolsonaro inelegível e Marçal a caminho da inelegibilidade, abre-se uma trilha para a construção de um nome conservador que tenha bons modos e saiba comer de garfo e faca. Nessa hipótese, a menos que convença a sociedade de que sua presidência é uma experiência exuberante, Lula teria dificuldades insondáveis para obter um quarto mandato. Boa noite.